Nintendoban, hoje um vídeo rápido Você acabou de fazer um desbloqueio SXOS Ou você comprou um console já desbloqueado com SXOS E você não sabe como que funciona Para você instalar jogos Qual o formato que aceita Aonde que você tem que ir Aonde que você tem que pôr os jogos E como que você acessa esse tal Homebreeze, esses programas Que você ouve falar e acaba não entendendo nada Então se você se encaixa nesse perfil Hoje é um vídeo rápido Mostrando para você só a parte de instalação de jogos Updates DLCs E como funcionam os formatos NSP e XCI E vou dar uma leve comentada sobre Homebreeze Então vamos agora para o computador Então com o console já desbloqueado Eu vou escolher aqui na minha biblioteca de jogos XCI Um jogo para que nós possamos testar Vou pegar aqui o Asterix e o Belix Então vou copiar Para sempre ter o original Ou seja, a minha matriz no computador Caso eu precise deletar do videogame é tranquilo Vamos agora abrir aqui o meu cartão micro SD Eu poderia perfeitamente Pôr o jogo aqui na raiz Ele vai funcionar tranquilo Agora por questão de organização A Teams Recuter Ela permite que você use algumas pastas para isso São várias, eu particularmente uso a pasta SXOS Então caso você não tenha essa pasta Basta criar Entre nela Dentro dessa pasta você vai ter então Vai criar uma pasta chamada XCI Para os jogos do formato XCI Que são cópias de cartucho E ele simula o cartucho Ou NSP Para jogos no formato NSP Que são instaláveis E após instalar Eles vão ficar como se fossem jogos da eShop E a pasta Titles é para você utilizar legenda externa Como tem no Zelda, no Skyrim E também os temas Isso aí tem vídeo no canal explicando Então vamos lá Vou entrar aqui em XCI Reparem que eu já tenho aqui um jogo O Just Dance 2019 Minhas filhas adoram jogar Vou colar aqui o Asterix e Obelix Vou fazer aqui um corte no vídeo Pronto Alguns minutinhos após O meu jogo aqui Asterix e Obelix Já está baixado Agora vamos pegar algum jogo em NSP Então deixa eu ver aqui para a minha biblioteca Vamos entrar aqui nos jogos NSP Ah, e quanto a update DLC Você também pode usar, tá? Então eu posso ter um jogo em XCI Em update, um DLC NSP Pode, com certeza, ó Está vendo? Esse aqui é o update do Asterix Então vou copiar também E agora nós vamos colar na pasta SXOS Na pasta NSP Aqui eu já tenho o Super Smash Bros, tá? Então vou colar aqui o update dele junto Vamos aqui pegar um jogo Deixa eu ver algum jogo pequeno Que além de update Ele tem a DLC também Então deixa eu achar algum pequenininho aqui Esse aqui Não, deixa eu ver se eu acho um pouco menor aqui Só um pouquinho O Dragon Balls tem, mas é muito Deixa eu ver se Fire Em Blaine Não, esse aqui é muito grande Deixa... Ah, o Haver's Moon é legal Então eu vou pegar aqui, ó Haver's Moon Vou pegar aqui o update dele E vou pegar uma, duas, três, quatro DLCs Vou também aqui copiar Vamos ir aqui no nosso cartão E vamos colar junto, né? Com o update do Asterix Então eu vou fazer aqui Agora eu não vou esperar acabar, tá? Então eu vou fazer um corte no vídeo E vamos agora direto para o console Então vamos usar agora a placa de captura de vídeo E vamos mostrar para vocês o que vai acontecer no Nintendo Switch Pegamos nosso console no desbloqueio Vamos entrar no álbum A primeira aba que você vai achar São para os jogos em XCI Vamos escolher o Asterix O Just Dance já estava, tá? Veja que ele simula um cartucho Vamos clicar nele Escolher o nosso utilizador É muito importante que você não tenha um cartucho original No seu console nesse momento Senão ele irá dar erro, tá? Ele vai dar lá um errinho E você não vai conseguir jogar o seu jogo copy Reparem que o jogo já está funcionando Podemos fechar o jogo E agora vamos para a aba Installer Vamos escolher aqui o update do Asterix Reparem que ao clicar no X Ele muda para System Storage e Micro SD Storage Vou instalar no System Storage Estão vendo? System Storage é a memória interna Vai ficar dentro do console Micro SD Vai ser instalado no cartão Micro SD Dentro da pasta Nintendo Os saves sempre vão ficar na memória interna do console Agora o jogo NSP Update NSP DLC NSP Você pode escolher se você quer pôr na memória interna Ou se você quer pôr no cartão A memória interna são 21 Desculpe 25,4 GB Se eu não estou enganado Você pode usar até 20, 21 Deixando alguns GB para os saves Assim que eu acabar de instalar o NSP Ele pode ser apagado Está vendo? Se eu apertar o X Eu consigo apagá-lo Vou apertar então o X Vou apertar agora o A Para confirmar que eu quero apagar E o NSP não é instalável Ele não precisa mais ter no cartão Agora o Update Esse sim está instalado Nesse caso na memória interna Entenderam? NSP você instala e apaga Porque ele já cumpriu o papel dele Você não precisa de contar Está funcionando Agora eu posso fechar aqui o jogo Vamos clicar na aba Installer Nós temos aqui então o jogo Está vendo? Nós temos aqui o Update Está escrito Update 1.0.1 E também no nome está escrito Update Aqui é uma DLC Estão vendo que está escrito ali em cima DLC, DLC e DLC O jogo sempre tem que ter a foto O Update sempre tem que ter a foto As DLCs nunca tem foto Se você pegar um jogo, um Update E ele não tiver a foto É porque está corrompido Escolhi agora então o jogo no micro SD Já ensinei para vocês Que eu faço isso apertando o X Veja, só pondo o jogo Você já consegue jogar Só que quando você põe o Update Você tira alguns erros dos jogos Existem alguns jogos como Mario Kart Mario Tennis Geralmente se você não tiver pelo menos Um Update deles Mais ou menos novo Não precisa ser o último Você não consegue jogar esse jogo Então o Update não é obrigatório Alguns casos é Mas é bom porque ele corrige Mesmo que ele fique pedindo Os outros Updates mais novos É sempre bom você pôr pelo menos um Após um pequeno corte Jogo já instalado Podemos apertar o X e apagar A para confirmar Veja que o jogo sumiu Agora nós podemos escolher o Update Vou instalar no cartão também Vocês viram ali que eu deixei em micro SD O último lugar que você instalou Enquanto você não fechar esse programa É o Default Repetindo o NSP Após você instalar Você não precisa ter Como se fosse uma ISO O NSP É legal ter no computador Mas o NSP você instala E depois você apaga Então aqui a DLC Desculpe, o Update Quase terminando de instalar Depois eu vou instalar As DLCs Tá? Então posso apagar Apertei ali o X Apaguei E agora faltaram apenas as 4 DLCs Vou mudar Vou pôr a DLC na memória interna Não vou apagar Para apagar depois manualmente Tá vendo? Então tu pôs na memória interna Memória interna Memória interna E não estou apagando Eu vou ter que apagar depois manualmente Vamos testar o jogo Vamos escolher aqui o utilizador Então por que eu não apaguei? Para a gente ver que Digamos assim Que dá para apagar depois Por um programa Chamado NX Shell Então o jogo funcionou Vamos entrar agora no alvo E vamos em Homebrew Eu vou escolher o NX Shell Ali em Homebrews Vou entrar na pasta XOS Na pasta NSP Aqui eu não vou apagar Porque quando eu clico nele Ele está dando erro Tela preta Eu tenho que iniciar o console Mas veja NSP sempre tem que ser instalado Seja assim que você instala ele Apertando X Ou usando esse programa NX Shell Que tem vídeo no canal Ensinando Ou tirando o cartão Conectando no computador E apagando manualmente Vamos tentar apagar mais uma vez Entrei novamente no aplicativo NX Shell O NX Shell Achei a pasta Reparem que quando eu clico Para tentar apagar Ele dá um erro Nesse caso É só apertar o botão POR O videogame vai desligar Vai reiniciar no modo original Eu desligo E inicio de novo No desbloqueio Espero que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau